O tema da Mostra desse ano é felicidade. E nós pensamos, por que não, um espaço de confraternização, um espaço para receber amigos. Eu acho que a felicidade está nisso, é você poder estar perto de quem se ama, viver bons momentos. Então é um espaço para você tomar um bom drink, é para você descontrair e até mesmo uma reunião de trabalho informal. Também eu acho que a felicidade está nisso. Então é um espaço que a gente espera que seja realmente usado, que não fique só como showroom, que possam ter bons encontros e se praticar a felicidade. O conceito do nosso espaço do Artefato foi um espaço de socialização mesmo, que possa ser um bar para tomar bons drinks, jogar naquela mesa que eu acho que é o ponto chave do projeto. A gente fez uma paleta de cores muito neutra, que a gente trabalhou do branco, tons de cinza e preto, e a gente finalizou arrematando com uma mesa de jogos. Eu acho que é a peça chave, tanto pelo estilo que ela traz para o espaço, quanto pelo uso. Porque tu pode usar de jogos, drinks, e tu pode até fazer uma reunião descontraída nesse espaço. E eu acho que isso, tanto do estilo do Artefato, quanto do nosso estilo, no meio da Natasha, eu acho que ficou muito interessante, que segue a linha clássica, mas a gente também consegue ter um ponto de ousadia. E como profissional, o que me faz feliz com o Artefato é poder levar um produto de qualidade, um produto exclusivo para o meu cliente, um produto com design único, com toda a sofisticação que o Artefato tem. O que me faz feliz com o Artefato é a possibilidade de ter móveis de extrema qualidade, como a gente não encontra o design, o conforto das peças, eu acho que não tem como comparar. É o atendimento de excelência, e eu confio os projetos dos meus clientes no Artefato sem medo. Tchau! 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 Tchau!